Abandonado, sujo, local utilizado para uso de entorpecentes e aparecimento de animais peçonhentos. Assim ficou por anos o prédio do CSU. Essa imprensa foi o total, né? Se não tem imprensa aqui pra falar aí, eu duvido que eles matavam aqui até hoje não. Porque o prefeito não vou dizer que ele não trabalha não, que ele faz alguma coisa, né? Mas pra você ver o passeio, tudo como é que tava de mato, o passeio, o CSU inteiro. Então a imprensa veio, foi uma força pra nós. Se não é isso aí, imagina que tava até hoje a cheia aí. Muito demorado, né? Porque como a gente mora aqui muito próximo, né? Ao que foi há um tempo, há uns anos atrás, foi o CSU. E era um lugar de muita limpeza, era gostoso, tinha muitas árvores. E depois que tirou o CSU daqui, virou puro mato. Depois de muito tempo, uma solução para o local. O Estado cedeu o prédio para a Prefeitura de Patos de Minas. Muito tempo incomodou a população ali daquela região, inclusive. Por conta da falta de limpeza, já que era responsabilidade do Estado. E também da falta de cerca, né? Várias entradas ali, o pessoal tava fazendo o que não deve ali dentro. E agora, finalmente, a gente conseguiu, principalmente depois da eleição da deputada estadual Ludmila Falcão. Ela deu um aperto maior lá no Estado, pra acelerar isso. Essa é a grande vantagem da gente ter um parlamentar, no caso uma parlamentar que está em cima, né? Que realmente vai atrás do governador, do vice, dos secretários. Enquanto isso não saiu, ela não sossegou. A gente agradece aí. E realmente conseguimos agora, finalmente, né? Nesses últimos dias, a gente recebeu o documento da sessão do imóvel. E agora, a nossa demanda é que a deputada apresente na Assembleia Legislativa um projeto de lei pra doação definitiva. Pra que não fique renovando, né? Esse termo de tempos em tempos. No local, deve ser construída uma unidade de atendimento médico. E também deverá abrigar a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Pra aquele local, a gente já tem um planejamento em andamento. Estamos finalizando a limpeza completa, não só do mato, mas também do entulho, de tudo que tem ali de sujeira. Pra que a gente inicie a recuperação daquele prédio, pra passar pra lá o quanto antes a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E conforme a gente também já adiantou, a construção de um centro de atendimento à população de urgência e emergência ali, semelhante a uma UPA, na parte do campo de futebol antigo, ali na esquina ali embaixo. E eu já adianto que deverão ocorrer melhorias na via pública, né? Que é muito estreita, a gente precisa adequar aquele espaço ali, que vai receber um movimento um pouco maior. Então, estamos no início desse planejamento, desse projeto, que a gente já determinou aqui na Prefeitura, a sua confecção, que fosse feita aí o projeto desse novo posto de atendimento, uma nova UPA, né? Que a gente sempre ressalta que é, entre aspas, porque uma UPA propriamente dita não é possível de ser habilitada em Patos de Minas por critério do Ministério da Saúde. Projetos estão sendo feitos e sabe-se que haverá investimentos que podem chegar a 10 milhões de reais. Desse novo ponto de atendimento, desse posto de urgência e emergência, né? Digamos assim, que eu repito, é semelhante a uma UPA. Na prática, na média complexidade, vai atender a mesma coisa. Talvez tenha só menos leitos de internação, né? Mas é pra isso que a Santa Casa foi aberta, tem muita gente sendo transferida pra lá. Uma UPA não é pra ter internação, não é um hospital, não é pras pessoas ficarem internadas ali. Isso nos incomodava muito. A saúde como um todo nos incomodava muito da maneira que estava quando nós entramos. E não podia ficar daquela maneira. Então a gente está nesse processo de mudança. Esse novo prédio, ele vai demandar aí sim um investimento aí que a gente estima entre 7 e 10 milhões de reais.